Olha, chefe Urelton foi preparar uma comida lá no bairro do Andetinho, no copo sujo. Olha, sabe o que ele foi preparar lá? Uma comida que ninguém nunca pensou, só ele pensou. Estravanoff de carne de lata. Vem aí. Olha o chefe. Ô chefe, tô conhecendo aquele poste. Querido, muito obrigado. Querido, boa sorte pra você, taxista, esse serviço maravilhoso aqui. A gente está começando mais um O De Casa, comigo o chefe Urelton, o Zinho para os íntimos. Desta vez, o Point é aqui na Rua do Lima, em frente a essa empresa conceituadíssima, que é o sistema jornal do comércio. E logo de frente, nada mais, nada menos, do que o bar e restaurante Copo Sujo. Onde todos os artistas, técnicos em rádio, televisão, os cantores, atores, as figuras que transitam no cenário artístico do Estado, se encontram aqui, neste bar. Vem comigo conhecer a proprietária. Olha, gente, chegando aqui nesse restaurante maravilhoso, Copo Sujo, esse barzinho frequentadíssimo por artistas. Como vocês sabem, eu lancei a minha franchise, vamos ver se a gente faz um negócio aqui com a Dona Detinha. Se ela gostar, eu vou implementar, eu vou criar um novo menu, né, pra ela ter mais sucesso ainda nesse empreendimento maravilhoso. Né, vamos embora? Dona Detinha, ou de casa, ou de casa, querida. Tudo bom, meu amor? Tudo bom. Bom, como a senhora está? Tô bem, obrigada. Obrigada também. Olha, é um prazer estar aqui no seu restaurante, maravilhoso. Dona Detinha, o seu restaurante é tradicionalíssimo. As pessoas vêm tomar o café da manhã aqui, vêm almoçar e também jantar. Diga o seu cardápio. Tem lombo, tem guisado, tem bife à milanesa, tem peixe, tem a parmegiana. E a feijoada? Feijoada também. Agora, estrogonofe a senhora faz? Faço, sim. De quê? De frango. De frango. Eu acertei hoje, eu vou acrescentar no seu cardápio, se assim, a senhora permitir um estrogonofe de carne. Olha aqui, estrogonofe de carne, tá escrito aqui, mas três pontinhos, que é uma surpresa, tá certo? Sim. Carne, você sabe que é cara, né? Caríssimo. Caríssimo, é pra fazer um bom estrogonofe, realmente, um estrogonofe vindo de lá da Rússia, entendeu? Realmente, a gente tem que usar licor, a gente tem que usar aquela carne especial, que é a carne filé mignon, assim como eu, né? Esse gatoço aqui, né? Filé mignon, barriga de tanquinho, né? Esse pedaçudo chefe maravilhoso. Aí, querida, aí se você gostar, a gente faz um negócio, a senhora pode usar meu mini, pode usar meu nome, pela bagatela de 80 mil reais. Nossa, tudo isso. Mas vai valer a pena. Posso entrar na sua cozinha? Pode sim, seja a vontade. Me acompanha. Ai, gente, entrei aqui nessa cozinha maravilhosa. Olha, daqui saem muitos pratos maravilhosos. Posso usar tudo aqui, dona Detinha? Vou lavar as patas, né? Realmente, eu sou uma pessoa muito asseada, né? Vamos embora. E agora, vamos iniciar a gourmetização desse cardápio maravilhoso. E o quê, menina? Gourmetização. Você não vai entender depois que a clientela dobrar. A clientela já é boa e assídua e fixa, maravilhosa, mas vai dobrar. Gente, olha, deixa eu apresentar os ingredientes. Aqui, primeiro, tem batata paia. Temos aqui, ó, gente, cebola, tomate. Temos aqui o pimentão, que é uma delícia. Olha, o arroz é para o acompanhamento. Temos aqui esse molho maravilhoso. Esse aqui é o famoso creme de leite, tá? Ô, chefe, não deveria botar primeiro a cebola? Olha, meu amor, isso é o que a senhora faz, não é, dona Detinha? Mas quem fez o curso na França, quem fez o curso na França, escolha de Creme de Peer, fui eu, entendeu? E a senhora pode prestar atenção e aprenda com o titio. Ô, chefe, até agora eu não vi nada demais. Nada demais porque a senhora está olhando com outro olhar. Tem que olhar com o olho da gourmetização, entendeu? A senhora tem que se internacionalizar, dona Detinha. A senhora está tendo o privilégio, entendeu? Que muitas pessoas queriam ter um chefe internacional na sua cozinha, entendeu? É uma pitada, às vezes, de uma coisa. É uma pitada, é uma pinta, entendeu? É a finalização do prato que dá o babado para o dono. Dona Detinha, eu vou pedir que a senhora feche os olhos, que agora vem o ingrediente surpresa. Vamos pegar aqui. Olha que delícia, tá aqui. Tá com olhos fechados, né, dona Detinha? Estou, sim. Sim. Porque essa é a surpresa. A gente realmente, ela nunca vai suspeitar, né, que carne vai ficar delicioso, uma iguaria maravilhosa, que os clientes vão pagar caríssimo. Não precisa você, é um prato muito corriqueiro, muito usado na França, não precisa você vir da França para ir para a França para comer, aliás. Vem aqui no copo sujo. Dona Detinha, eu disse que hoje, pode abrir os olhos, eu disse que hoje ia ser estrogonofe de carne, não foi? Mas carne de lata. Olha que delícia, estrogonofe de carne de lata. Diga que não é o máximo. Mas essa frescura, eu sabia que eu ia fazer estrogonofe de carne de lata? Mas como é que a senhora chama meu trabalho de frescura, dona Detinha? Eu pensava que seria outra iguaria. É, mas a senhora vai adorar, porque olha, eu estou sabendo que tem um metre aqui maravilhoso, que é o Matute, né? É. Porque muita gente chama de Matuto, Matuto, não. É Matute, né, é francês, a senhora tem que chamar Matute. A mesa 11 está chamando, Matute. As pessoas vão ver a sua internacionalização. Agora finalização do prato, vamos colocar primeiro o arroz. Olha que delícia. Se você não tem salsinha, não tem salsão, não tem alecrim, não tem nada para enfeitar, olha, isso que você corta aqui e é para o lixo, você pode colocar aqui. Olha que delícia. Saindo mais um prato. Você já tinha ansiosos aqui, eu e a senhora, né? Esse restaurante vai mudar, vai usar meu nome agora, minha franchise. Na verdade, não gostei muito. Por que, meu filho? Você não tem um gosto apurado, né? Você tem uma cara de cuscuz com ovo. Exatamente, eu gosto mais de uma comida mais forte, um negócio mais natural. Mas o que é isso, meu amor? Está com o lugar dizendo carne de lata, é o que está aparecendo, carne de lata. Isso eu não vou servir aos meus clientes, porque está mais parecendo mais comida de acampamento, essas coisas. Eu estou ficando nervoso, entendeu? Porque a gente se lasca na beira do fogão para fazer uma comida. Aí vem tu com a cara de pão com ovo, rapaz. Mas eu sou maturado, eu comei uma comida mais forte, coisa natural. Natural como o kisuke. Kisuke. Ah, não dá não. Eu vou falar com gente que entende. Vou fechar o negócio com dona Datinha, 80 mil reais que a senhora pode pagar em quatro vezes. Meu filho, eu não pago 80 centavos, mas 80 mil reais, pelo amor de Deus. A senhora está entendendo o que está acontecendo aqui? A internacionalização, a globalização do restaurante com absurdos. Olha, ponha-se daqui para fora, viu? Meu Deus do céu, eu nunca fui tão insultado em toda a minha vida, nem na França, nem na Itália. Se a senhora não aceitou, a senhora não tem esse gosto apurado, esse gosto refinado, eu entendo. Olha, eu gastei uma cebola, um tomate, eu gastei meu óleo, eu gastei, entendeu? E fazer o que agora? Ah? Eu quero saber que eu vou pagar o táxi, mas está rolando. Ah, e também tem o táxi. Ah, querido óleo, desculpa, porque a gente lidar com pessoas que estão... Não pode ser assim, não pode ser assim, eu quero bom dinheiro. Não pode ser, só você vai receber, você vai... Tem o táxi também, viu? Meu filho, eu não pago um centavo. Meu Deus do céu, que absurdo, eu vou embora, mas eu volto. Isso não vai ficar assim não, isso não vai ficar assim não. Nunca fui tão insultado, nunca... Ah? Vai nem comer? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. A gente se vê, segura aqui pelo menos o microfone. Olha, isso é gostoso. Vamos avisa. Vamos avisa. Vamos avisa. Vamos avisa.